Cá entre nós, o que te revigora? Pra mim, uma boa noite de sono é imprescindível e o conforto da minha cama é o que eu mais almejo depois de um dia intenso de trabalho. Se você se identifica comigo, você vai amar a linha Premium Casa e Conforto. Ela foi feita pra nós, que valorizamos cada minuto de descanso no nosso aconchego. Ter produtos de qualidade na minha cama é primordial. Quem nunca sonhou em sentir-se nas nuvens? O Pilotop traz exatamente isso pra gente. Tanto de pluma de ganso quanto de fibra siliconizada vão te proporcionar uma leveza e conforto únicos. São tão macios e ambos foram fabricados em percal 233 fios. Um luxo! Agora, pra aquecer as suas noites de sono, esse edredom é perfeito. O toque dele é assim, quase um abraço, sabe? Daqueles bem gostosos. Por ser de pluma de ganso e percal 233 fios, a textura é realmente diferenciada e irresistível. Prepare-se para se derreter com essas joias que são os jogos de cama Milano, Firenze e Veneza. Todos os kits vão compor perfeitamente o seu quarto, com as quatro peças essenciais, duas fronhas e os dois lençóis. Inspirados no glamour e sofisticação dessas belíssimas cidades italianas, esses jogos de cama vão abrilhantar o seu quarto, proporcionando uma atmosfera rica e charmosa, bem como é a Itália. Os jogos de cama Milano são todos em 100% algodão, percal 233 fios. As duas versões, em branco e em bege, vieram ricas em detalhes, como vocês podem ver. As barras bordadas fazem toda a diferença para a sua cama ficar ainda mais deslumbrante. Se você não dispensa uma cama elegante, macia de verdade, com toque de requinte, o jogo de cama Firenze tem que fazer parte da sua vida. As peças foram produzidas em 100% algodão antialérgico, 500 fios e antipilhe, o que garante alta durabilidade ao produto. São jogos extremamente resistentes às lavagens e ao uso diário, e o Veneza é ainda mais sofisticado. Ela traz todo o esmero e a finesse da fabricação em mil fios, além de ser também 100% algodão antialérgico. Ele explora todo o charme com as listras brilhantes e delicadas. As fronhas ficam em total harmonia com o lençol e sua cama, bela e sofisticada. Para você começar o seu dia bem, para sua vida ficar mais leve, invista no lugar mais relaxante da sua casa.